Uma multidão participou do primeiro mutirão Iris Rezende Machado, realizado pelo governo do estado. O evento foi na Praça da Feira, no setor Morada do Sol. Desde bem cedo, a população da região noroeste de Goiânia teve acesso a diversos serviços. Entre eles, atendimentos médicos. Viviane fez o exame de vista. A maioria das pessoas não tem condição de pagar um exame, né? Pra mim foi bom. Vai dar a pena esperar um pouquinho? Com certeza. Pelo programa Mães de Goiás, foi feita a entrega de cartões no valor de R$ 250,00 para cada família. Nessa crise que nós estamos, vai ser uma ajuda muito boa, porque está faltando alimento e a gente tem que se virar de todo jeito. E entre os inúmeros serviços oferecidos no primeiro mutirão Iris Rezende, teve também, olha só, aulão do Enem, com dezenas de estudantes reunidos para se preparar para o exame. Com direito, inclusive, olha só, a apresentação de dança com Michael Jackson. Na véspera da prova, o momento foi para recapitular algumas atividades e, principalmente, dar aquela relaxada. Estou aproveitando para aprender um pouco mais. Aproveitar essa matéria agora para o ano primeiro pegar fim e corte. Ainda teve doações da OVG, como muletas, kits infantis e fraldas. Em outro estande, eram doadas mudas de plantas. Quem precisou também teve acesso à emissão de documentos, a vagas de emprego e cursos profissionalizantes. O governador entregou escrituras, CNH sociais, computadores para estudantes, anunciou o empréstimo para microempreendedores de R$ 5 mil com taxa de juros zero, além de outros benefícios. O mutirão já estava programado para ser realizado neste fim de semana. Mas, com a morte de Iris Resende, o evento ganhou o nome do ex-prefeito e ex-governador. Uma homenagem feita e acompanhada pelas filhas de Iris, Adriana e Ana Paula. É um sentimento de muita emoção, de muita gratidão. Eu falo que, da hora que eu desci do carro até subir aqui, eu chorei várias vezes, porque a presença dele aqui é muito grande. Isso aqui é muito ele. Teve o tino, enxergou por trás dos montes. Teve visão de um homem político, se manteve na política por 62 anos com dignidade. Daniel Vilela, presidente do MDB de Goiás, também falou do legado deixado por Iris, entre eles, os mutirões. Isso aqui é a sequência do legado daquele que nós entendemos que foi o nosso grande líder, o maior líder popular desse estado.